Olá, galera! Eu sou a Bibi e hoje eu tô aqui com a Ludi! Olá, galera! Eu sou a Ludi e hoje eu estou aqui com a Luma! Oi, galera! Eu sou a Luma! E hoje, galera, nós somos aqui no... Speed Draw! A gente veio aqui, gente, de novo, mas dessa vez pra fazer um desafio. E qual é esse desafio, meninas? É... roleta das cores, né? Que, tipo assim, eu vou explicar. Se a gente fizer um desenho, tem que ser dessa cor, não importa. Se for preto... Então, o desafio é desenhar, gente, apenas um... De uma cor só, né? Pintar também de uma cor só, só que a gente pode usar tons dessa mesma cor. É, sim. E não pra ficar mais algo legal. Então, tipo, se for rosa, pode ser claro, escuro, né? Isso, gente. Então, agora a gente vai sortear. A Bibi já deixou na telinha, né, Bibi? Sim, já deixei na tela. Vamos sortear, então. Vamos ver a cor que a gente vai tirar, pessoal. Eu, primeiro. Não, é todo mundo. É todo mundo, só um só. Rosa! Rosa! Eba! Gente, então conseguimos aí rosa. Nossa, que sorte, né, gente? É, mas sorte. Então, galera, a gente vai usar só rosa hoje, certo? Isso mesmo. Então, bora lá, meninas? Bora! Mas antes... Já vai deixando o seu... Já vai deixando o seu... Já vai deixando o seu... Like! E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pessoal. Então, bora lá? Bora! Gente, vai começar. E o tema é... Tempensade! Galera! Tá. Como que a gente vai fazer isso? Ai, meu Deus! Eu já comecei fazendo coisa errada aqui, gente. Ixi! Tem que lembrar do rosa, né, gente? É. Só rosa, pessoal. Então... Então eu já vou ativar aqui na cor rosa. É, mais escuro. Eu já vou deixar também na cor rosa, gente. Eu vou deixar um rosa claro porque... É, rosa. Eu vou falar mais ou menos. Eu tô fazendo o céu, tá? O céu. Acho que todo mundo vai ter a mesma ideia, né, Lud? Porque... Também tô achando, gente. Porque é tempestade. É mais fácil. Exatamente, gente. Então eu vou fazer aqui... Vou tentar aqui. Eu vou fazer... Aqui, ó. Eu vou começar fazendo uma nuvem, gente. É, igual eu. A nuvem? É, é a nuvem. Gente, é tempestade, né? Não tem o que a gente fazer, né? Que fique diferente. É. Vamos lá nos tons de rosa. Ai, ficou bem feio. Ó, gente. O meu tom de rosa, ele vai ser meio escuro, tá? Tá. O meu também. Mais ou menos, né, gente? Eu sei, gente, uma boa... Tipo, uma ideia genial. Ai, meu Deus. Eu queria copiar, né? Mas eu não vou... É, não pode copiar. Ô, chifia. Não, eu vou copiar. Gente, o meu ficou assim. Essa é a minha nuvem, tá? E agora eu vou começar a fazer as gotas da chuva, né? Eu tô fazendo a grama, mais ou menos. Grama? Como assim, grama, gente? Uma grama da cor rosa. Gente, mas como assim... Ai, gente, tá muito difícil pra mim, hein? Rosa? Tempestade rosa mesmo, né? É, rosa, viu, gente? Ai, galera. Meu Deus, tá difícil. Ó, se falaram que isso aqui é o roxo, tô mentindo, porque eu peguei da paleta rosa. Olha lá, hein, Bibi? Se for roxo ou alguma outra coisa... Eu vou bem falar que é roxo, hein? É, a gente vai bem falar. Mas eu peguei do tom rosa, só que é um pouquinho mais escuro. Gente, eu tô bem concentrada aqui, né, pra tentar fazer uma coisa boa. Eu também, gente. Eu esqueci de pintar o fundo, mas vai ficar assim, então. Ah, então deu ruim pra você. Deu super ruim. Gente, eu tô fazendo aqui. Vai ficar assim mesmo, infelizmente. Minhas gotas não tão ficando legal, galera. Minhas gotas tão ficando meio feias. Só o pingalho. Só, gente. Só o pingalho aí, né? Gente, tá muito feio, de verdade mesmo, né? Quem olhar vai falar, meu Deus, que coisa feia. É, então... É que a gente tá fazendo no computador, né? É um pouco mais difícil. Eu acho que é mais fácil. Eu acho no celular mais fácil, Lúdia. Você acha? Juro, eu acho mais fácil. Gente, vocês acham no celular ou no computador mais fácil? Eu acho que no celular. E tablet também, que pode ir com a caneta. É. É, tablet. É, com a canetinha, né? Ia ser legal. Ah, a gente queria uma caneta aqui. Eu queria uma caneta aqui, ó. No PC, assim, ó. É, tipo assim. Ia ser super mais fácil. Gente, o tempo tá acabando, viu? Fiquei super. Ai, meu Deus. 25 segundos. Ai, meu Deus, gente. Tá, gente, tô terminando já. Já? Eu também tô. É, o ano ficou bom, não, gente. Sendo sincera aqui, eu poderia ter pintado o fundo, mas eu esqueci. Eu pintei o fundo. Eu também pintei o fundo. Eu esqueci, gente. Esqueci, né? Então já pode enviar? Pode, já. Pode enviar se você terminou. Ai, gente, também. Pronto, já fiz. Eu acho que não tem que ter feito esse roxinho. Acabei. Vamos ver, né, gente? Vamos olhar e aí você dá a nota do desenho da gente, né, gente? Tem. É, lembrando, a gente vai falar também. É, a gente vai falar aqui nessa partida. Esse não é o meu, desse não é o meu. É o furacão, né? Isso aí, primeiramente. É o furacão. Gente, isso daqui não tá muito bom. Ó, gente, eu acho que eu vou dar um. Um? Eu também dei um, gente. Eu dei dois. Esforçou. Uma coisa. Não é o nosso, com certeza. Acho que é um ET ali. Não entendi muito bem. Gente, que isso? Não gostei. Vou dar um. Ó, gente, eu vou dar dois, porque, assim, parece que tá no fundo do mar. Não gostei. Esse é o meu. Ah, que lindo! Que lindo! Ah, gente, poderia ter pintado o fundo, né? Poderia, verdade. Poderia, tipo, um clarinho. Poderia. Gente, lembrando, votem aí qual foi o melhor no primeiro de vocês, tá bom? É, gente, eu quero saber. Sim. O que é isso? Acho que é vento. É. Tá tendo uma ventania aqui. Eu vou colocar dois pelo esforço, porque, assim, a pessoa pintou e fez vários tons ali. É, pelo esforço, dois. Esse é o meu. Esse é o meu. Esse é o seu? Gente, a cor. Tá feliz? Tempestade? É mesmo. Gente... Vou dar oi pra nossas amigas que estão aqui no Sever. Oi, amiga. Oi. Gente... O meu. Ai, que legal. Olha, Bibi. É, eu tentei fazer um tornado. Nossa. Gostei. Um tornado, gente. Ficou muito bom mesmo. Ficou melhor que o da Lúcia, eu tentei fazer a chuva, mas não deu tempo. Ai, nossa, esse daqui ficou legal. Nossa, foi toda dessa pessoa. É uma pessoa. Gente, ó, a Bibi fez um tornado, mas um tornado não é uma tempestade. Não, mas é porque tempestade vira tornado também. Ah, Lúcia, mas tem tempestade que tem, né? Sei lá. Mas é tempestade, né, gente? Ó. Ah, eu fiquei em terceiro. Eu nem fiquei no pódio, gente. Ixi. Quê, quê, quê. Fique quento. A Lúcia recebeu 12 votos a feitada. Estou passando mal. Burlaram ela. Luma, ficamos juntas. Porque a gente... Twins. Bate aí. Gente... Tá, vamos pra próxima, né? Vamos pra próxima. Agora eu vou ganhar. Bom, gente, bora pro próximo e o tema é... Noite! Gostaram? Gente... Eu não tô gostando. Eu gostei, gente. É sério que vocês não gostaram. Tá, noite. Gostei, não. Noite. Eu já vou colocando aqui, ó, um tom bem escuro. Eu coloquei também, gente. Um tom bem escuro. Na verdade, esse tom não tá tão escuro assim, então acho que eu vou escurecer mais. Acho que agora foi... Não, eu vou deixar desse tom aqui mesmo, gente. Vai, aqui tá bom. Pronto. Noite. Agora, noite? E agora? Eu não sei o que fazer. Não, com picô. Gente, já tenho em mente aqui, sabe? Eu meio que já sei, eu acho que eu vou fazer, mas eu não sei. Eu também não sei, bora. Eu não sei. Mas eu já sei que eu não sei. Gente, eu tô meio confusa, né? Ó, vou ser sincera aqui, eu não sei o que eu tô fazendo. Ai, gente, eu gostaria muito. Eu também não sei muito, mas eu acho que eu tive uma ideia genial. Gente, ó, eu também tive uma ideia genial, tá? Olha só, gente, essa ideia genial que eu tive. Não tá parecendo muito porque eu gostaria que parecesse, mas tá bom. Vamos lá, né, gente? Agora eu vou aqui um... Ai, eu não consigo fazer a lua, gente. Meu Deus. Agora? A lua? A lua vai fazendo uma lua, então, a lua. Isso, né? Porque ela, tipo, é bem clarinha. Mas hoje eu não tô conseguindo, não. Não, eu tô. Eu já fiz a minha, gente. Eu tô super contentada. Nem piscando eu tô direito. Ó, ó. Fica assim. Ai, gente, me ajudem. Ai, gente. Tá meio difícil aqui pra mim. Agora eu vou tentar. Minha lua tá muito feia. Tá muito feio o seu? Bicho, vou voltar. Eu não tive ideia ainda. Gente. E agora eu não sei o que fazer de noite. Falando se deu mal. Ai, gente, eu tô tentando o meu melhor, tá? Não prometo nada que fica, tipo, bom assim, mas tá bom. Eu também não tô prometendo nada, não, viu? Vocês, assim, por favor. Eu também não tô prometendo nada. Vou entregar nada mesmo. Tá roxo, então não dá. Gente, tem nuvem de noite? Tem, né? Tem, dependendo. Tem sim, não tem muita. Ah, gente, eu acho que eu vou fazer uma nuvem, tá? Tá bom, então. E aí, gente, lembrando, não sei se a gente avisou, mas a gente pode usar tons do rosa, tá? Então... Qualquer tom, né, gente? É. E as outras partidas assim. Isso mesmo, gente. Então a gente pode usar os tons à vontade, tá? Mas tem que usar o rosa. O rosa mesmo. Entendeu? A gente tem que usar. Então agora eu tô fazendo aqui, gente. Tá, vou tentar fazer alguma coisa aqui. Tá, 40 segundos. Tá, como aí? Ai, gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu vou fazer umas coisinhas assim, né? Porque a Lua tem. Ai, meu Deus, gente. Tá, tô pintando aqui esse negócio. Ai, meu Deus, eu tô meio nervosa. Eu tô nervosa, gente. Eu tô nervosa aqui, tô bem concentrada, gente. Meu Deus, desculpem, que eu tô muito concentrada. Gente, o rometo é bonitinho. Ai, bebê, tô com inveja. 15, 16, 17. Para! Eu tô muito feio. Calma aí. Meu Deus, gente. Ai, terminei. Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, meu, tá muito feio. Calma aí, gente. Ai, vai ser isso, gente. Não me enrola. Que jeito que eu queria, eu acho. Nem eu. Eu não consegui ter sem poder ter umas ideias. Gente, o meu ficou lindo, maravilhoso. Ai, eu queria. Eu quero ver. Eu quero ver mesmo. Eu queria ver, gente. É. Ai, meu Deus, tá. Ai, gente, acho que dois. Eu dei dois pra esse. Eu também dei dois, gente. Porque pintou, fiz uns negocinhos. Quem, gente? É uma banana. É uma banana. A banana. A banana espacial, gente. Ó, a gente mudou as três, porque ficou bonitinho. É, não ficou feio, não. É. Mas eu não entendi o conceito. Esse é o meu. Ó, tá lindo, Luma. Ah, não gostei. Essa estrela ficou linda. Eu não gostei muito. Tá meio, sei lá, né? Mas é o que deu, né, gente? Eu gostei, eu gostei. Você gostou? Eu também. Esse não é o meu. É, claramente. Porque ele tá em tom de rosa, né? Não poderia ser também, pessoal. Mas tudo bem. A gente dei três, porque parece que tem uma plantação ali, né? Sei lá. Tá uma coisa meio espacial esse desenho. Uma coisa. O quê? Nossa, isso aqui ficou legal, né? Legal. Mas, ó, hoje eu tô de rosa. Gente, minhas unhas são rosas. Não, gente. Ah, e a maquiagem tá um pouco rosa até. E a maquiagem também, ó. Olha, a gente pegou tudo rosa hoje, gente. Esse é meu. Nem tá pra ver o que eu fiz. Não mesmo. Gente, me enganaram as cores, sabe? Eu fiz um banquinho. Que banquinho. Mas eu tô vendo ali o boneco, né? Eu tô vendo só a sombra dele. Ah, gente, não ficou com rosa. Eu? Eu sei o que fofinho. Eu fiz uns passarinhos, umas estrelas e a lua, gente. Uns passarinhos? Tá bom. Passarinho de noite, eu nunca vi. Um passarinho, mas... Ai, gente. O que tem? Nossa, esse daqui me humilhou. Esse aí tá remando. Eu acho. Eu vou colocar dois, porque vai ganhar. É, coloquei dois também, porque eu não quero que essa pessoa ganhe. Mentira. É brincadeira, é brincadeira. E é mais noite. É mais noite, né? Não é, tipo... É, vamos ver. E os vencedores são... Ah, eu fiquei aí. Eu fiquei em segundo. É fim terceiro. Valeu, valeu. É, vamos ver. Eu quero ver os votos da Luz. Eu quero ver. Ah, não, foi melhor agora, Luz. Foi melhor. Você quase empatou com a Bibi. Eu tô precisando... Eu tô precisando... Gente, eu não sei desenhar, então. Tipo, assim, né? É, gente, dá um desconto pra ela. Eu só sei desenhar no papel, porque no PC, misericórdia, não sei. Tá triste, gente. Bora pro próximo. Bora! Gente, vai começar mais uma partida aí. Qual que é? Sapo! Sapo cururu na beira do pio. Gente, uma coisa bem engraçada, porque... Eu não sei como é que faz um sapo, mas eu só vou fazer a cabeça. E agora? Como que eu vou fazer um sapo aqui, gente? Eu não lembro. Eu não vou fazer sapo. Eu não lembro do sapo. Eu vou tentar lembrar. Eu não sei fazer um sapo, galera. Galera, eu também não. Gente, eu vou fazer só a cabeça do sapo. Só a cabeça do sapo? É, só a cabeça. Eu também vou fazer, gente. Eu não lembro como é que é o sapo. Gente, como que é um sapo? Calma aí, eu acho que eu lembrei. Não vale dar uma olhada, não? Não. Não vale. Gente, eu não sei fazer um sapo. Eu também não. Ele tem orelha. Não. Que orelha. Ela vai olhar. Gente, por favor. Não pode olhar, não, né? Não. Não pode. Ela tá quase olhando ali. Ela não olhou o sapo. Olhei aonde? Ela não olhou aqui do lado. Gente, eu só sei que tem olho. Né? Tem que ter um olho. E orelhinha? Ó, acabaram de falar que não tinha orelha. Que orelha, gente? É o olho dele. Eu não lembro da orelha do sapo, gente. É verdade. Gente, como que faz um sapo, pelo amor de Deus, gente? Gente, agora eu não consigo encontrar qualquer hora do meu sapo. Gente, não pode olhar mesmo. Eu não sei o que fazer. Matiu mais ele, galera. Eu juro pra vocês. Eu não sei como fazer o sapo. Se vira. Se vira. Eu vou fazer uma orelha. Orelha da onde? Olha só. Sei lá. O olho parece uma orelha. Pensa disso. O olho dele é tipo... É aquele negócio lá, sabe? Gente, eu não sei. Gente, eu não sei. Eu não sei como é que faz o olho. Gente, eu não sei. Eu precisava muito. Eu tô falando... O meu desenho parece o nariz de porra. Gente, isso não é bom. Gente, por favor. Eu tô precisando de ajuda. Eu tô precisando muito de ajuda. Eu não sei como fazer um sapo, galera. Gente, eu fiz um sapo de Chernobyl aqui. Luma, deixa eu dar uma olhada no seu. Não, deixa eu dar uma olhada. Você vai rir. Você vai rir. Luma, eu não sei fazer um sapo. Não, não. Você não vai ver. Gente, isso daqui não é o sapo. A gente tá fazendo um coelho. Gente, eu tô passando mal. Eu tô passando mal mesmo. Eu não sei. Essa é a graça de você não saber. Essa é a graça. Gente, eu queria muito. Gente, eu vou fazer de novo. Eu vou correr. Gente, não tô dando certo. O olho fica na orelha, né? Tipo isso. É. Eu dei uma lembrada aqui. Tá, eu enviei meu desenho. Enviei ele. Eu também... Ai, gente. Não, não, não. Ele tem nariz e boca? Ah, não lembro. Eu fiz com o que eu lembrava. Ai, meu Deus, gente. Tô aqui com as nossas amigas. A Sete e a Summer. O meu ficou horrível, mas tudo bem. E tá a nossa amiga também aqui. A Tawani, a Tinoca. Gente, acabou. Eu tava fazendo. O que que é isso? Isso é um sapo? O meu tá pior. É um sapo deitado. Ele tá dormindo. Gente, eu tô, tipo assim, esperando muito o sapo da Lúdia aqui. Gente, esse não é meu. É o ET. É o ET, gente. É o ET. Gente. Ah, mas eu vou dar dois pedaços forçados. É, não tá ruim. Não tá ruim. Esforçou. Não é meu esse. Gente, mas eu juro, o meu, pra mim sumiu a imagem de um sapo na cabeça. Também. E pior que o meu... Eu lembrei só dos olhos. Eu nem dos olhos eu lembrei, mas da mim não. Sério, eu pergunto na minha cabeça. Ai, que lindo. É o meu. Ai, que lindo. Lúdia, entendeu? A orelha, assim, tipo, é os olhos. Ah, é verdade. Ninguém quis me ajudar e saiu uma coisa muito horrorosa. Ai, que lindo. É, isso é um sapo. Isso é um sapo. Eu vou dar dois, porque como que eu vou competir com isso, galera? Não tem como, sabe? Gente, não vou voltar, porque eu não quero isso junto comigo. Não, sério. Não vou perder. Meu Deus, gente. O meu tava mais ou menos assim. Só caiu e mudei ele. E eu não consegui. Eu quero muito o meu da Lúdia. Também. Gente, o meu não tá, assim, das melhores coisas. Meu, esse aqui. Ah, o da Vivi tá fofo. Parece o Pão. O Pão, verdade. Gente, eu tentei. Eu tentei. Eu tentei, tá? Nossa, igualzinho o Pão. Esse é o meu. Ah, Lúdia. Ficou bom. Eu tava esperando coisa pior. É que o Luma tava pior. Tava. É que você assistiu. Esse sapo com nariz de porco que você fez. Né? É o sapo porco. É o sapo porco. O sapo porco. O sapo porco. Ah, fiquei em terceiro. Ah, nem fiquei. Mas tudo bem. Gente, eu não fiquei. Não pode. Eu acho que, gente, eu realmente não sei desenhar. Quem souber aí um curso de desenho, gente, recomendem pra Lúdia que ela tá precisando. Não, porra, galera. Mas, ó, eu acho que não tava ruim, não, viu? Meu sapo era digno de porco. Não, tava bom, Lúdia. Tava parecido. Eu esperava coisa pior de vocês. Tava parecido com o da Luma. Pois é, gente. Mas, bom, gente, esse foi o nosso desafio de hoje. Assim, foi bem divertido. Se vocês quiserem que a gente venha aqui de novo no Speed Draw, né? E sorteiei mais uma cor, comentem aqui embaixo, pessoal. Comentei aqui, gente. Comentei. E foi super divertido, gente. Foi um desafio super legal. Foi mesmo. Eu ri muito. Também, gente. Principalmente o da Lúdia. Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!